O filme sobre um impostor, Michael Shannon, invadindo tal festival, tendo sido convidado por engano, trouxe à mente uma história hilária que ouvi, e transmiti, na versão UND de tal evento. Norma Myler leu naquela conferência em meados dos anos 80. Ele escolheu, Our Man at Harvard, uma anedota cômica fortemente ficcional, acredito, sobre um esquema que Myler e outros inventaram como alunos de graduação de Harvard para arrecadar dinheiro para sua revista literária. A joia a ser tirada de A Little White Lie é a atuação de Shannon, George e Tami, A Forma da Água, cujo papel fica cada vez mais interessante à medida que o filme avança. A princípio, ele apenas parece deprimido e hesitante. Mas à medida que reconhecemos sua sensibilidade com as pessoas e notamos a precisão de suas observações, ele surge como alguém com alma de artista. Este Free Ver pode ser um escritor falso, mas parece muito mais autêntico do que alguns dos falsos que escrevem. Shannon oferece uma performance forte e moderada que depende da linguagem corporal nos momentos de silêncio. É uma tarefa complicada para um artista que ele consegue realizar com facilidade. Tanta dor e sofrimento são transmitidos por meio de uma simples contração das sobrancelhas ou de um olhar pensativo, que são duas coisas nas quais esse personagem confia. Este é um contraste bastante nítido com a recente virada de Shannon como a lenda da música country George Jones em George e Tami. Ele joga mudo, confuso e socialmente desajeitado muito bem, e usa uma expressão desconfortável de eu não sei o que estou fazendo do começo ao fim. Isso pode envelhecer rapidamente dependendo de quem interpreta o papel, mas felizmente para nós, é Shannon quem parece tão orgânico. A maior parte do filme se concentra em Free Ver se acostumando com a fama de uma cidade pequena, o que normalmente envolve ele se defendendo de fãs que tentam lhe passar o manuscrito. No processo, estamos aprendendo sobre quem é o verdadeiro Free Ver ao mesmo tempo que o Free Ver de Shannon também é. Um elemento eficaz e revigorante da história é como ele continua tenso e vulnerável, mesmo quando se torna uma celebridade local respeitada. Em vez de ver isso como uma oportunidade de ganhar algum dinheiro e realmente vender essa identidade falsa, ele é incrivelmente tímido e culpado por ser elogiado por algo que não escreveu. O medo e o julgamento que Free Ver tem de si mesmo ocasionalmente assumem a forma de uma visão presunçosa e condescendente de si mesmo que ele normalmente vê quando bebe demais. Shannon traz uma história dolorosa para o personagem. Nunca sabemos os detalhes, mas seu desempenho é aprimorado por isso. A gentileza de sua interação com Simone é adorável de se testemunhar, e Hudson responde com seu calor habitual e algo mais, a própria aura de história dolorosa de Simone. Hudson sempre foi atraente, mas algo sobre sua atuação aqui sugere uma atriz se tornando totalmente independente e pronta para fazer seu melhor trabalho. Don Johnson tem um pequeno papel como um aspirante autor ligeiramente bêbado, e por um tempo você pode se perguntar, por que Johnson escolheu estar nisso? No final, você percebe que há mais nesse personagem do que aparenta. Eles planejaram fingir que haviam contratado o grande romancista britânico Somerset Malgon para um coquetel de arrecadação de fundos para ajudar a financiar a revista literária da universidade. Eles não haviam contatado Malgon, mas se uniram para manter o estratagema de que você acabou de sentir falta dele durante a festa em uma casa grande e irregular no campus. É hilário e muito mais engraçado do que este filme baseado em um romance de Chris Belden, que poderia ter sido inspirado por qualquer uma das várias histórias de conferências de escritores, com um toque fictício de autor recluso.